Mas eu tenho que gravar um vídeo para dar parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, ele está corretíssimo. Chega! O desgraçado, não tem outra palavra, do ditador da toga, Alexandre de Moraes, tem rasgado sucessivamente a Constituição, ele tem a proteção da Globo e de grande parte da imprensa, porque perderam bilhões quando Bolsonaro chegou no poder, bilhões que foram dados por FHC, que foi dado por Lula, que foi dado por Dilma, cortou a mamata. Então, nós também temos a falência moral de OAB e de ABI que não fala nada, de ver esse cretino rasgar sucessivamente a Constituição. Artigo 53, que deputados e senadores são invioláveis por qualquer palavra, opiniões e votos, não quer saber, prende deputado, bota a tornozeleira. Artigo 5º, garantias individuais. Uma das coisas mais preciosas, cláusula pétrea da Constituição, ele rasga um inquérito imoral, ilegal de fake news, gente. Como é que pode na democracia? E nós vemos a imprensa calada, vemos as instituições, os partidos da esquerda que sofreram na ditadura calados. Isso é uma vergonha, é uma imoralidade. Ao mesmo tempo, ele é vítima, ele é delegado, ele é promotor e ele é juiz. É uma abirração jurídica, ele rasga o artigo 129, o senhor da ação penal, o Ministério Público, presidente, não importa se vai ser sorteado e vai cair na mão de um amiguinho de Alexandre do STF. O que vale é a coragem e o que é moral. O senhor está de parabéns, lamentamos de termos um frouxo presidindo o Senado, sentado em cima de milhões de assinaturas de brasileiros que pedem o impeachment desse ditador da toga Alexandre de Moraes. Fica aqui os meus parabéns ao presidente e fale à imprensa o que quiser falar, porque a maioria tem lado e é uma vergonha para a sociedade brasileira. Deus abençoe o Brasil, nos livre de um camarada desse. Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Ninguém, ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima da lei, muito, muito menos ainda ministro do STF, que tem a obrigação, a obrigação, o dever moral de fazer cumprir a Constituição. Deus abençoe a todos.